Bom dia! Nós, brasileiros, somos um povo muito especial. Com toda essa pandemia, toda essa campanha para puxar o país para baixo, para botar medo na gente, com tudo isso, nós batemos o recorde histórico de um mês. Não é de abril, não, é de um mês. Não teve nenhum mês na história que conseguiu, na balança comercial, um superávit de 10 bilhões e 349 milhões de dólares. Nós exportamos 26 bilhões e 481 milhões de dólares e compramos muito do exterior. Importamos 16 bilhões e 132 milhões. Isso significa que a atividade econômica está aquecida. Agora, abrir vagas de emprego significa renda também. Nós vendemos, e principalmente o agro, o pessoal do agro vendeu soja, algodão, café principalmente, também na extrativa, petróleo, minérios. Quem mais comprou? A China. A China precisa comprar da gente. Não adiantou o pessoal do contra, que puxa para baixo, o pessoal da bolha, tentar criar uma espécie de retaliação da China contra as autoridades brasileiras. Não conseguem, a China precisa. E nós compramos, olha, fertilizantes defensivos, produtos acabados. É porque a gente está precisando e a economia está andando. Que coisa boa falar sobre isso, desse país resiliente, que não dá ouvidos. Eu vou citar de novo o seu Herman, da John Deere. Ele não dá ouvidos para a bolha. Está no país real. Os empresários, os empreendedores, os empregadores, todos aqueles que têm iniciativa, que estão no país real, estão tocando a vida. Há despeito de tudo. Não tem outra solução? Bom, queria tocar no outro assunto. O ministro Lewandowski está ameaçando os administradores públicos que não derem a segunda dose da vacina de punição por improbidade administrativa. Foi num despacho dele em que houve um recurso da Defensoria Pública lá no Rio de Janeiro porque estão aplicando aquela que estava sendo reservada para a segunda dose nos policiais e nos professores. Que eu acho justo. Gente, olha, é preferível ficar um estoque de vacina parado até vencer o prazo para dar a segunda dose ou vacinar logo quem não recebeu nenhuma dose e pelo menos vai ter a primeira dose, que já é metade da proteção. E vai chegar o estoque da segunda dose. Mais, ministro Lewandowski mandou. Mais uma interferência do Supremo em assuntos administrativos do Poder Executivo. Por causa disso, está havendo uma reação muito grande. A Gazeta do Povo, por exemplo, está mostrando isso lá de Curitiba. Que é uma reação muito grande de parlamentares, nada a ver com o governo nem com a oposição. Não, é em geral, é a defesa da independência do Congresso Nacional. Depois que prenderam, o Supremo prendeu um deputado, o Supremo deu ordem para abrir CPI, eles estão selecionando todos os projetos que estão lá para segurar esse ativismo judicial que está cada vez mais inchado, cada vez se metendo mais nos outros poderes, passando por cima do segundo artigo da Constituição que fala na independência e harmonia. Estão provocando a desarmonia entre os poderes. Bom, queria falar para vocês, contar com uma experiência muito interessante na cidade de Serrana, que fica perto de Ribeirão Preto. Houve uma vacinação em massa lá. Experiência da Coronavac. Começou em fevereiro, dia 17, terminou em 11 de abril. 95,7% dos maiores de 18 anos estão vacinados, o que dá 60% da população de Serrana, com as duas doses. E agora é esperar. Como todos sabemos, as vacinas ainda estão em fase experimental e a Serrana pode ser o primeiro caso de mostrar a eficiência e a segurança da Coronavac. Os resultados devem aparecer agora, a partir de maio, junho, julho, de observações, porque está todo mundo cadastrado para relatar tudo o que aconteceu no pós-vacinação. De Brasília, Alexandre Garcia. Essa é a minha rádio, Jaraguá!